E o Congo chegou até a faculdade de música num projeto que trabalha o folclore e a tradição oral. Você, enquanto professor da musicalização da FAMIS, quais os tipos de benefícios que esse tipo de projeto de tradição oral e perpetuação da cultura do Congo aqui na faculdade de música, pode ter de benefício para as crianças? A tradição só traz para a gente o que há de melhor em relação à expressividade. Isso é uma coisa que a gente não acaba, na formação tradicional, não valorizando muito, esquecendo um pouco desse lado, que é, a gente pode chamar talvez da música viva, da organicidade da função musical, que extrapola realmente até a perspectiva tradicional. Então, a gente na FAMIS está tentando e está, acho que conseguindo, incorporar essa realidade que, na maior parte dos núcleos de formação, ela está ainda distanciada. Bom dia, crianças! Bom dia! Eu vim aqui, eu sou o mestre regional, Salles, da banda de Congo, Amor e Danua. Eu vim aqui exclusivamente para ensinar o Congo a vocês, a tocar a casaca, o tambor e todos os instrumentos do Congo. Então, eu vou começar com a casaca. A casaca é assim, ó. A casaca se toca assim, ó. Então, o tambor é tocar assim, ó. Então, o tambor, para vocês terem conhecimento, se coloca de novo e toca assim, ó. A toalha do Congo, é... Nós cantamos a toalha. Papagaio, vamos cantar a papagaio. A emoção é muito grande. A emoção de eu estar aqui é uma das maiores emoções para mim. Porque eu vim lá de Goiabeira, desde os meus oito anos participando de Congo, e agora cresci, vim para Santa Marta, e criei a banda de Congo Amor e Danua. Eu e meu sogo Alarico Azevedo, lá em Santa Marta. E hoje, nós estamos aqui na faculdade, eu e Sagrilo, juntos, através do SECOMB, que nos convidou para cá. Ele nos colocou aqui, nós estamos ensinando o Congo aqui, as crianças e os adultos e a qualquer um que quiser aprender o Congo, o Espírito Santo. Uma felicidade muito grande, né, que nós viemos aqui através do edital, do Cultura Oral, né, e escrevi com eu e o mestre Reginaldo, e passamos e estamos aqui para fazer essa experiência com, né, o grupo da musicalização aqui na faculdade. Então, por isso, eu vi aqui, fizemos aqui, tivemos aqui na primeira, fizemos o primeiro contato, tivemos aqui, eu vi mais ou menos o tamanho das crianças, dos alunos, e fui para casa e desenvolvi, sob medida, esses instrumentos, na medida, né, deles, das crianças. Aí, logo me veio a ideia também de personalizar, né, um instrumento com as cores da FAMIS, cara, daqui da faculdade. Nós temos também, né, temos um bombo, temos a caixa, né, de... Aqui, tudo leve, tudo mais leve, caixinha, caixinha de guerra, né, desenvolvemos também. Aqui, também, casaca, foça difícil, né, cuíquinha, né, cuíca, também com som, ó, entendeu, isso aqui é para galera, para o grupo de oito, né, a doze anos, mas tem cuíca menor, tem cuíca para criança de dois anos, pequenininha, Também, criança consegue tirar o som fácil, como tem bombo, tem caixa, tudo sob medida. O objetivo do projeto, que é valorizar a nossa identidade, cara, e a cultura local, e os nossos portadores, né, que essa ideia, o objetivo do projeto, é estar levando os nossos mestres do saber tradicional para ensinar dentro da escola, né, E aqui, nós tivemos, estamos tendo esse privilégio, né, essa alegria de estar aqui na FAMIS, né, e é um meu sonho, um sonho passado. O projeto da Faculdade do Congo, ele é um, na verdade, ele já vem sendo desenvolvido há muito tempo, né, através de instituições que cuidam da preservação da nossa cultura, né, Então, após muitos anos de debate, aí, com as comissões de folclore estaduais e a Comissão Nacional de Folclore, e por recomendações da Unesco, Foi sugerida na carta do folclore brasileiro que as escolas incluíssem dentro dos seus currículos o que a gente chama de saber popular, ou saber da transmissão oral, né, E que hoje em dia, é, percebe-se que isso é de extrema importância para o desenvolvimento motor das crianças, para o desenvolvimento afetivo, social, né, Não só com relação ao aspecto musical. A gente tem um problema muito sério, Dani, que é bom que as pessoas fiquem informadas disso, é que, aparentemente, as toadas do Congo, né, Todo o contorno que envolve as bandas, não só do Congo, as bandas de folclóricas, né, Elas são, sim, elas são o patrimônio dessas pessoas que mantiveram o MIS durante gerações, durante anos, né, E esse respeito ao chamado patrimônio material é uma coisa da qual a gente faz absoluta questão, né, Então, uma das prerrogativas da gente trabalhar essa questão da tradição oral é que esse conhecimento, ele só pode ser transmitido por quem realmente é o mestre, Não que foi candidato, que ele tem um título, mas ele é o mestre pela vida dele, né, E é uma outra questão que se discute muito, o que é conhecimento, para que serve o conhecimento? A gente tem observado que o conhecimento científico tradicional, ele está acabando com o planeta, né, Leva as pessoas a um conflito cada vez maior, e se esqueceram que, é, durante muitos anos, a humanidade sempre teve conflito, E existiam determinados momentos, determinadas situações, onde esses conflitos eram suplantados, digamos assim, E esses momentos são exatamente os momentos musicais, lúdicos, né, Então, a gente tenta levar um pouco para as crianças também disso, Essa transmissão, desse respeito à memória, aos antepassados, Muitas dessas crianças que estão aqui com a gente são filhos, netos de congueiros, Ou de brincantes, que algum dia brincaram, né, E que perderam um pouco do contato em função dessa globalização que a gente vive. Então, é um processo de criação, de resgate das nossas tradições, né, E isso envolve o congo, envolve as escolas de samba, envolve o choro, que é a transmissão oral, As bandas de música do interior, né, enfim, qualquer, qualquer elemento onde a música se faça presente, né, E que isso possa ser transmitido para gerações. Hoje eu vi com que facilidade as crianças absorvem isso, né, Acho que a gente tem umas imagens aí do uso dos instrumentos, E a gente está mesclando a realidade anterior da musicalização, Utilizando o canto, utilizando a flauta doce, E até mesmo o ukulele, né, que também recém-ingressou. E essa mistura está sendo bastante saudável, bastante interessante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí